Música Está tudo bem com vocês? Espero bem que sim. Vamos aqui para um jogo que é o Brawl Force Brawl Force é muito bom jogo Vamos cá jogar sim Mais de longas Esquecem do like Normal Play offline O jogo aqui é muito top Vocês vão gostar E eu gosto Para vocês não sei Vamos ver 3,2,1 GO GO Aí vamos nós Nosso helicóptero Nosso helicóptero De tanta maneira Anda cá, anda cá que eu vou te matar Anda cá, anda cá Vá cá Vá cá estes bandidos Vá cá 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 KILL 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 Isto vai ser só KILLS KILLS e KILLS Se esquece de visitar o nosso amigo Jogal Gamer Ele tem um canal 5 estrelas 6 vá 7 Ah arrebentou a escola e tem 10 estrelas o canal dele O meu vai estar chegando às 2 Não está bom Não está bom É preciso ao pessoal se divertir Eu podia fazer aqui um corte mas não vou fazer não Vão ter que madurar Isto demora um bocadinho sabem Mas a Xuxa é sim Vai se queres ir Paradinho parado Isto é ele RAMBÓ Homem é bruto Olha para aquele Hum Curta os passinhos Olha curta curta Quando ele está a esperar agora vou cá lá em baixo Curta É altamente isto É muito bom Isto é muito bom Eu vou-te matar Eu vou-te matar Mas acho que não O que está a ver? Está ele Brocomando Bromando Espetáculo O que é que se mete com ele O que é que se mete com ele agora? O que é que se mete com ele agora? Tome Tome Sanguinário ! Morre ! Morre ! Morre ! Morre ! Eu gosto é que eles morrem ! Morre ! Morre ! Espetáculo ! Eles a morrer todos ! Gosto quando eles morrem ! Eu adoro quando eles morrem ! No jogo ! Claro ! Estou a falar no jogo ! Aí vamos nós ! Este regime está para ver ! Está ele a subir ! Isto assim é mau que está ali o quadrado da camera e eu não consigo ver se lá está a boneca ou não ! Olha se perder a paciência ! O que é que vai agora ? Está BA ! Agora é que vai ser com o BA ! Agora é que vai ser com o BA ! Vocês vão se meter com o BA ! Morre ! O BA é espetáculo ! Toma ! Morre ! Não vou trocar que eu quero BA ! Quero BA ! BA ! Queima os todos ! Morre ! Olha o diabinho ! Vais morrer ! Queimado ! Queimado ! Queimado ! Não se esqueçam ! Não se esqueçam depois ! O jogo vai estar no Sprinkler num site ! Para vocês baixarem gratuitamente ! Como é óbvio ! Que é todo grátis ! Que é todo grátis ! Até a inscrição é grátis ! Até a inscrição é grátis ! Quase ! Quase ! Quase ! Quase ! Quase ! É este comando ! O comando é fixe ! Gosto deste comandinho ! Comandinho é... É para mim de... Ui ! Isto é ele ! Isto é ele ! Isto é ele ! Isto é ele ! Comando é espetáculo ! Olha para isto ! O homem é espetáculo ! Morre ! Morre ! Morre ! Morre ! Morre ! Ah ! Sua andorinha da pastora ! Não vais assim a paposia comando ! Estou-lhe a compreender ! Ai 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 ! Jesus ! Que sorte ! Que sorte que eu tive agora ! Explode toda a gente ! O que é que ! O que é que ! É isto é ele ! O que é que ? Cheque na arreze ! O que é que ! Isto é agora é que vai de ser ! Agora é que vai ser ! Que vocês já ganham medo ! AAAAAAAAHHHHH ! PELAINHA ! O que eu sou mesmo bruto ! Que bruto ! Vem cá. Morre! O que? O que é? Toma! Vem cá comigo ou o que? Olha-me este agora! Vem cá o que é que me cai agora! Aí está ele que me anda! Está posto! Onde é? Venha! Eu sou sangue! Sangue nada! Sangue nada que eu sou! Vamos cá para baixo! Vem cá! Isto ai! Olha lá! Estava fácil! Estava fácil! Não se esqueçam do likezinho! Muito importante! Não se esqueçam que o jogo vai estar disponível no site! Estava fácil! Estava fácil! Uuuuuh! Cheque no arras! Cheque no arras! Cheque no arras! Olha cá! Sai daí! Sai daí! Sai! 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 Cheque no arras! Cheque no arras! Cheque no arras! Cheque no arras! Não serve-se! He 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 he! Há ganha cheque no arras! Acho que ele acaba ganha! Pois é! Diz o que é milagros! Diz milagros! O que é que eu vou fazer aqui? Deixa ver! Esta ai é ela! Malucos! É que é malucos! Que é que anda malucos! Então vamos perder aquilo! Ah vá! Está ele! BRUSER! Tudo chato! Tudo chato! Como é que eu passo estes caras de quadros de ca... à paisana! Deixa cá ver como é que eu passo estes gachos! Boa! Muito bem muito bem... E agora? Isto, isto ai E agora? Pois pois Rapaz é bebê, ainda está lá um em cima Sacana Aaaaaaah Seu bandido Aaaaaaah 3,2,1 Vamos lá Ai está ele Sabe o que és? Não sabem O Bruce Williams Ai está ele Até ganhou medo Que é tu que és? Morre! 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 Falta isto, estou zangado Como é zangado mesmo Estou zangado para caralho Estou mesmo zangado Detesto aquele gajo Vamos lá Não vai morrer Quinta a pata de um cabal Sua sacana Zangada brava agora Vai Não vai ser O que é mesmo que eu Isso é que é uma espalha. Isto porra. Isso é mesmo mal. ah hehehe hehehe rapaz é o morre ah como é que eu vou fazer isto hum hum esta rito que é esta rito que é palhaço ah esta rito que é palhaço já foi isto não se esqueça do like visite ao site hehehe nice very nice aí está a primeira missão concluída espero que tenham gostado do game e a seguir vamos para a segunda não se esqueçam do like e visitem o nosso canal tchau 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 tchau